Olá, estamos de volta com o painel Univale, o nosso assunto hoje é musicoterapia, eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Gatino, integrante da Associação Brasileira de Musicoterapia e também convidados mais do que especiais, a bandinha da PAI, professor Elton Seara, a Fernanda, o Bruno e o Patrício que formam a banda da PAI, como vocês já viram no final do primeiro bloco, aí o pessoal deu um show aqui no estúdio da TV Univale, mostrando aí também que a música é bastante importante dentro da educação inclusiva. Gustavo, a gente falou bastante sobre a musicoterapia, mas o profissional de musicoterapia, quem quer iniciar nessa carreira? Existe graduação no Brasil? O Brasil ainda está engatinhando nessa questão ou já é um campo avançado, por exemplo? Bom, a formação em nível de graduação existe no Brasil desde a década de 70, ou seja, não é tão nova assim. Entretanto, temos poucos cursos de graduação hoje no Brasil, temos seis cursos de graduação, então tem a formação no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, tem em Curitiba, depois em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sendo que das seis, três são públicas, uma na Faculdade de Arte do Paraná, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Goiás. Entretanto, se uma pessoa não deseja fazer a graduação, ainda existe um outro caminho para ser musicoterapeuta, que é fazer uma especialização em musicoterapia. Ainda hoje é possível, se a pessoa é formada em psicologia ou em música, fazer uma especialização de dois anos e também se tornar um musicoterapeuta. Então, tem esses dois caminhos possíveis. E o mercado é um mercado ainda aberto a ser explorado, por exemplo? É algo fantástico, porque o mercado está em aberto, diversas áreas. Ainda estamos hoje numa fase muito mais de esclarecer o que é musicoterapia para as pessoas, para que esse profissional comece a surgir o mercado de trabalho. No entanto, é um mercado muito aberto. Temos profissionais hoje em escolas especiais, centros de reabilitação, clínicas na questão da dependência química, profissionais em empresas, em escolas infantis, por exemplo. O mercado está mesmo muito bom. E ainda há um mercado ainda maior para aqueles que desejam trabalhar com musicoterapia na área de investigação também. É possível que o poder público, por exemplo, invista mais, assim, e torne isso acessível, mais acessível ao SUS, por exemplo? Sim. Hoje estamos trabalhando dentro da União Brasileira de Associações de Musicoterapia em duas frentes. Uma frente para oficializar a musicoterapia para o atendimento no SUS e uma ao qual nós já conquistamos, que hoje a musicoterapia já está inserida no Programa Nacional de Assistência Social, ou seja, a musicoterapia já pertence ao SUS. Então, uma cidade que deseja ter um musicoterapeuta, ela pode pedir, através do SUS, um caminho, então, para contratar um musicoterapeuta. Ainda não temos uma lei nacional que regulamenta a profissão. No entanto, a musicoterapia já tem um Código Brasileiro de Ocupações, então já é oficialmente aceita como uma profissão no Brasil. A gente viu aí, só nesse trabalho de musicalização lá do Wellington, na página já viu o efeito que faz, né? Sendo aplicada a musicoterapia na inclusão, na educação inclusiva, faz um efeito ainda maior. Mas, por exemplo, a gente vai em muitos asilos e vê as pessoas, principalmente idosos, com depressão, né? E a depressão também no século XXI de muitos. Ontem a gente conversou aqui com o pessoal do Centro de Valorização da Vida, vê que a depressão está cada vez mais avançando, a solidão também está avançando, né? De que forma a musicoterapia trabalha essa questão da depressão, por exemplo? É interessante porque o ramo da depressão está entre os mais estudados em musicoterapia, por ser a depressão não apenas um problema psicológico, mas um problema químico. Ou seja, existe uma diminuição de algumas substâncias, como a dopamina, que reduz a sensação de prazer que a pessoa tem. Então, muitas vezes a musicoterapia acaba agindo da mesma forma que o medicamento, aumentando a quantidade dessas substâncias e a pessoa eleva a sua autoestima e a partir desse aumento de autoestima tem uma maior possibilidade para interagir com outras pessoas. Eu trabalhei durante dois anos no contexto de hospitais psiquiátricos e atendia uma mala apenas de senhoras dentro desse hospital com sintomas de depressão e que já tinham tentado alguma vez na vida suicídio. E no sentido de trabalhar com a música, ter uma outra percepção do seu corpo, uma outra percepção da sua vida, como dar um outro sentido, isso foi possível através da musicoterapia. Foi muito interessante porque a maioria eram pessoas que chegavam de lugares distintos e com a música cada uma tinha uma forma de contar o que passava e um ajudar a outra através da música, ou seja, escolher uma música que signifique muito para sua vida, especialmente quando se está numa situação tão ruim, quando se está internado, se dá um outro sentido. A pessoa começa a olhar as coisas de uma outra forma. Agora a gente vai falar de um assunto também que é o mal do século 21 e que cada vez está avançando mais, que é a dependência química. De que forma a psicoterapia pode auxiliar na dependência química? Hoje tem exemplos aí ao lado aqui de crianças de 10, 11 anos se drogando, pedindo para serem internadas, né? De que forma isso pode agir numa clínica de recuperação, por exemplo? Sim. Na clínica de reabilitação muitas vezes é complicado que a gente só pode ver a criança uma vez ela interna e na outra semana ela sai da clínica. No entanto, no trabalho que havíamos desenvolvido no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, trabalhamos durante três, quatro anos nessa área, então crianças que internavam entre seis e sete anos já com o uso de alguma substância, até mesmo com os adolescentes. Então no primeiro momento aparece a droga como algo muito forte, onde eles tentam se liberar a qualquer custo, entretanto por ser uma questão química também se torna ainda mais difícil. No entanto, assim como na depressão, a música oferece uma outra possibilidade em termos de autoestima e também uma outra possibilidade em termos químicos. Por que não? Porque como ela altera todo o sistema de funcionamento, altera o sistema psicológico, fisiológico da pessoa, ela pode ter uma outra percepção sobre aquilo que ocorre. Então era muito interessante no trabalho que nós realizávamos com um grupo de adolescentes, meninos em uma instituição, em que todos no primeiro momento tinham aquela vontade de dizer, ah, quem é essa pessoa nova que chegou na instituição, vai fazer música com a gente, o que ele sabe, né? E quando nós começamos a trabalhar com composição com eles, onde eles tinham a oportunidade de colocar no papel seus sentimentos em relação ao problema, e na parte final da sessão realizávamos um relaxamento utilizando música, onde nós dizíamos, imagine onde vocês estão agora, que vocês estão com a família de vocês. Era interessante que depois de dois minutos, todos começavam a chorar e ter mais ainda uma consciência, vejam o que nós estamos fazendo com o nosso próprio corpo. Então a partir desse ponto onde a pessoa está com uma vontade de mudar, com esse sentido motivacional da musicoterapia, que cada vez mais em todas as clínicas ou centros de reabilitação, buscam hoje o recurso de poder contratar um musicoterapeuta. É um tratamento eficaz. Muito eficaz. Inclusive já aconteceu quando eu estava trabalhando ainda como aluno, que um dos pacientes de uma clínica internou na outra clínica na qual eu estava trabalhando e disse para os profissionais, eu não quero nenhum outro tratamento que não seja só a musicoterapia, porque eu gostei muito de trabalhar com música, não quero, ele disse bem assim, eu não quero conversar com ninguém, eu quero é fazer música. De que forma se aplica? Vale todos os tipos de música? Nós partimos sempre da música que a pessoa traz, porque não existe uma forma, ah, essa música vai causar um efeito, ou seja, essa música é melhor para isso, essa música é melhor para aquilo. É o que nós chamamos de, a música não trabalha com uma farmacopéia musical, não existe uma receita pronta. Então nós partimos da música que a pessoa traz. Então se a pessoa gosta de rock, bom, começamos com rock e vamos inserindo outros tipos de música nesse contexto. Então partimos sempre daquilo que a pessoa traz. graça. Então já tocamos, trabalhamos com músicas desde hip hop, trabalhamos já com reggae, com samba, aquilo que faz parte da realidade da pessoa, né. Então por trabalhar com aquilo que a pessoa gosta já dá uma outra motivação, porque não é algo obrigado, é algo que a pessoa traz, é a sua história. Então a sua história musical vai ser o início de um tratamento de musicoterapia. Quanto tempo, também não existe uma receita de bônica, quanto tempo dura um tratamento como esse? O tratamento pode durar. Se for uma sessão individual, entre 30 a 40 minutos e uma sessão de grupo pode durar até uma hora. Mas tudo vai depender do tempo de tolerância da pessoa. Se vai trabalhar, por exemplo, com crianças hiperativas, 30 minutos pode ser muita coisa, você tem que se reduzir para 15 ou para 20, porque a pessoa não vai suportar ficar tanto tempo dentro de uma sala. Ao mesmo tempo, se a pessoa tiver condições e gostar muito de fazer aquilo, pode aguentar trabalhar por mais tempo. E uma coisa importante que nós não passamos ainda é o que se faz em musicoterapia, quais são as atividades. Então nesses 30 minutos podemos realizar atividades como cantar, tocar instrumentos, improvisar, que é inventar alguma coisa no instrumento ou criar alguma coisa com instrumento. Podemos compor, podemos trabalhar com relaxamento através da música. Temos vários recursos. Não é exclusivamente tocar, ouvir, podemos dançar também, trabalhar atividades em roda. Ou seja, tudo que envolva a música é possível de estar dentro desses 30 ou uma hora de tempo da sessão. Ok. O Hélio também trabalha com as músicas que o pessoal traz, né, Hélio? Com o gosto deles, né? Fazendo uma ressalva com o que o Gustavo falou, a gente na educação trabalha com um autor muito conhecido, Paulo Freire, né? Eu gosto de trabalhar com ele, que ele fala que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. É claro que a gente tem que levar coisas novas, ter uma didática, ter um trabalho próprio, mas eu acho que saber o que o educando gosta, pegar músicas que podem falar de uma letra ruim, tentar contextualizar aquilo, refletir sobre aquilo com ele, tendo deficiência ou não, que as pessoas pensam, ah, mas ele não tem compreensão. Claro que tem. Pessoa com deficiência tem compreensão, é um pouco mais prejudicada no sentido de alguma lesão que ela teve, mas a gente pode trabalhar com essa questão da reflexão, da criticidade da música, de que ritmo que ela está trabalhando agora, o que ela gosta, o que ela pode aprender novo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa gama realmente diversificada de músicas, que não fica só no centro, né? Fica só de o que eu gosto, o aluno vai fazer. Eu acho que tem que, como o Gustavo fez o curso com a gente lá na PAE, por exemplo, a música de Bom Dia, eu fiz uma música de Bom Dia para as crianças e perguntei o que as mães davam para ela em casa de música, assim. Aí uma gostava de samba, a outra gostava de rock, então a gente foi pegando a mesma música e transformando em vários ritmos. A gente via como aquilo, a criança modificava o comportamento da criança dependendo da situação que ela estava na música. Então, eu acho que é bem interessante o que o Gustavo falou e uma ressalva que eu faço nesse sentido também. Ok, Gustavo, eu queria agradecer a sua presença aqui, obrigado pelas suas informações, por esses esclarecimentos aqui. Muito bem, é. Acho que é muito importante, agora a gente vai passar a bola aí para o Elton e para a bandinha da PAE, não é, Elton? Para ver o que é que eles nos... qual é a surpresa aí para o encerramento do programa. É, o pessoal falou muito da música, né? O pessoal cantava muito essa música, Ai, se eu te pego, né? Nossa, nossa, assim, você me mata. Então, a gente não queria matar ninguém na PAE, então a gente vai... fez uma música, uma paródia que a Fernanda vai explicar um pouquinho também o que que é. A paródia da música, né? A paródia da música. A gente trouxe uma paródia que fala sobre a PAE, que tem a ver com a PAE, sabe? Também é muito legal. Bacana. Esperamos que seja, né? É, espero que seja. Tem até coreografia, se o homem que você faz com o Gustavo é coreografia, né? A nossa, a PAE, né? A nossa PAE é muito massa. Tem muita alegria, carinho e é de graça. Então, esse é um refrãozinho bem simples, se você quiser fazer aí. Eu acho que vocês têm cara de dançarino também. Eu não tenho muito talento, mas eu vou ver vocês aí, então. Então, vamos começar. Atenção, Patrício. Um, dois, três e... Lalaê, 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 lalaê Lalaê, 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 lalaêê De segunda a sexta-feira Viemos lá pra estudar Aprender com os amigos Uma lição de vida A nossa, a nossa, a pai é muito massa Tem muita alegria, carinho e é de graça A nossa, a nossa, a pai é muito massa Tem muita alegria, carinho e é de graça Lalaê, 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 lalaê A banda aí, pessoal, a pai é muito massa E eu acho que a TV Anifari foi muito massa também Então dá mais um solzinho aí pra encerrar esse bloco A gente tem uma música que a gente fez pro Dia das Mães Sou Eu, Assim Sem Você, que é uma música bem romântica Então vamos cantá-la, Patrício 1, 2, 3 Aliança em asa Fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola Píblio sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Subir desejo não tem fim Eu te quero é que é distante Nem me volto pra nós Poder falar por mim Eu não existo Eu não existo